Música Olha minha horta aqui, como é que chuva ficou, choveu a noite inteira pessoal, olha que maravilha Aquelas aí são as alfaces, alfaces pra mim comer, olha como é que tá linda as minhas alfaces A couve, almeirão, tem tudo aí, o Arthur também tá ali, Arthur, o Arthur, o que que é o que rapaz, o que que é o que rapaz Vamos lá então pessoal, daqui a pouco ele canta, eu adoro o canto dele Vou mostrar meu camarim porque eu já limpei tudo, né, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já limpei tudo meu camarim aqui, ó Né, troquei, alimentei e agora eu vou tá dando o que, o suplemento, o que que é suplemento? É aquilo que sai fora da rotina da alimentação dos pássaros Então aqui com meus canários, eu vou tá colocando almeirão em couve e ovo, ó Onde você vai ser da ovo direto? Não, tem vez que eu dou polenta A base alimentar deles é isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó Alpiste, mistura de semente e farinhada E os filhotos que estão, os casais que estão com filhotos, tá comendo farinhada baby, da Angercal Que é pós, olha aqui que maravilha, ó como é que eu faço, ó, tá vendo, o ovo tá inteiro aqui, ó, ó Com o garfo, opa, não pode cair nenhum pedacinho, senão suja Aqui, ó, já fazendo assim com o garfo, ó, ó Olha que bonito que fica Aí você maceta bem macetadinho e põe nas cervejinhas que você quiser Então não me coloca, pessoal, naquelas... Tem gente que coloca aí, coloca debaixo do puleiro Olha, eu tô vendo várias pessoas que fazem isso Não pode, pessoal, a alimentação tem que ficar acima dos puleiros, tá E se ficar abaixo, tem que ficar em um lugar onde não caem fezes Cuidado As fezes é um dos maiores contagiadores dos pássaros Coxidiose, peitos secos, olha aí Eu vou servir ovo assim que rende muito ovo Aqui tem dois ovos só, tá Ó, dois ovos, olha o tanto que deu Pessoal, é muito ovo Rende muito Então eu vou tá dando pro cirote, couve e almeirão que é show de bola Mostrar pra vocês aqui também Ó, eu preparei essa farinhada aqui, né Ó aqui, ó, farinhada bonita aqui, ó Vou tirar aqui, ó Tá vendo? Ó Essa aqui é a única Da Anjercal, né E eu tenho da única E tenho da Bianco Essa aqui na verdade é a Bianco da Anjercal É, e eu coloquei nela Um potinho desse Nality Baby, tá Que é pra ajudar A combater qualquer problema, né Com o filhote, né Então, isso aqui é muito bom E pessoal, num quilo de farinhada Vai dez cápsulas dessa de Nality, de Fertivite Então, a farinhada ali, ela Em si, ela já é boa, né E a gente coloca isso pra melhorar Porque faz diferença na época da reprodução, né Você vê que os meus casais aqui, ó Mostra pra você que coisa mais linda aqui, ó Aqui tá com o filhote e já tá chocando no ninho já de novo Aqui tá chocando Aqui tá chocando Aqui tá chocando Aqui não está chocando Aqui está com o filhote Aqui está naquele casal que não tá Que eu troquei, né Aqui também três casais que não tá reproduzindo Aqui já tá com dois filhotão bonitos E aqui ela tá começando a fazer o ninho E aqui, pessoal, tá chocando Então, basicamente, tá tudo chocando É... Beleza? Então é isso, né É... Alimentação, então, farinhada Eu dou essa suprimentada aí Né, na farinhada E mistura de semente, pessoal Eu uso essa aqui, ó Da Framingo, tá Então eu compro assim, ó Ó Esse arco de dez quilos É muito boa, pessoal Comprei também pra dar pro filhote Que vai pras canárias Eu comprei níger também Que eu vou tá dando com meus pássaros Separado, né É pra dar aquela força mesmo, né Pro filhote aí Já Beleza? Pessoal, então eu já tratei deles, ó Coloquei... Coloquei a couve, né Pra todos eles, ó Estão tudo comendo É... Pessoal, nesse casal aqui Eu vou explicar pra vocês Por que que eu não tirei o puleiro Porque os puleiros Eles estão perto do bebedor tomático Se eu tirar o filhote Vai ter acesso ao bebedor tomático Tá Então por isso que eu não tirei Os dois puleiros aqui, ó Tá Esses dois puleiros que fica aqui, ó Eu não tirei por isso Tá bom Mas os pais estão alimentando Acabou de alimentar a fêmea ali Agora há pouco Vai alimentar o filhote Nós vamos poder acompanhar, tá Olha lá, um flaga lá, ó Você viu? Os canários já galou ela Três vezes em seguida, né Agora vai, hein Vamos ver se nós conseguimos flagar de novo Não sei se deu tempo pra vocês verem Olha aqui, ó São várias imagens Que é muito bonito Vamos ver aqui Mamãe tratando os seus vexos gotinhos Olha, ó Vamos fazer assim, ó Olha Emitindo aviso de perigo Que perigo, rapaz? Eu sou o pai de vocês Que perigo, o quê? Ele emite o som dos canários com a truqueta, ó Tem negócio de perigo, não? Só tô filmando os teus filhotinhos Perigo É Conheça esse sinal aí, filho É Conheça esse sinalzinho aí de gavião Avisando que tem gavião Tem... Que é o papai que tá aqui É gavião, não Vamos ficar aqui, pessoal, um pouquinho Para E assustar os outros Pra vocês poderem Acompanhar aqui Legal pra caramba Aquele canário já galou três vezes Aquela canária em seguida Ô bicho é pavão Que ele é um sinal Ó Ali Ali tem que reproduzir Ela tá tratando no bico Ela é de olho... Olha lá Ela é de olho vermelho, né Ela é um pouquinho mais clara que ela De olho vermelho Mas ela é uma canária bem glauda Olha aqui pra vocês O tamanho dessa canária Olha que canária linda Olha o tamanho dela Tá vendo? E os dois aí O ninho tá pronto, né? O ninho tá prontíssimo, né? Olha aqui pra vocês verem, pessoal É... Daqui a pouco nós vamos poder ver aí O filhote O filhote aí O pai tratando o filhote Olha a cor desse canário Que eu quero mostrar pra vocês Lindo Tá bebendo água no bebê do automático Olha a cor dele E é... Sem pigmento, viu? Chegou nessa cor aí pelo... A fêmea tá no ninho E aqui eu tô esperando um filhote lindo, né? Quer tirar... E pessoal, sempre falo pra vocês Que aqui no meu canário Eu valorizo muito os pais que é tratador Né? É... Se for mal tratador Olha lá tratando, pessoal Olha lá Eles vão na parte de baixo Olha 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 O pregador aí tá... Olha lá Esse pai aí é muito show de bola Olha lá, comendo O filhotinho comendo já, ó Então você tem que apanhar pra ele E pro filhote, tá vendo? Então a couve ali tá bem no meio, ó Tá vendo? Então tanto o filhote como o pai Pode pegar também Coloquei... Olha ali, ó Ó o outro casalzinho que vai dar show de bola também, ó Então é isso aí, pessoal Né? Show de bola Só curtir os bichinhos aqui, ó Tô limpinho Né? Aí Ai Ai Eu vejo a hora de Poder pintar aquela parede lá Depois da reprodução Vou dar um grau aqui Aquela parede eu não consegui pintar Só pintei essa Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E Vamos que vamos, tá? Até o próximo vídeo, viu? Participa aí da promoção da Angercal, tá? Vou deixar aí pra vocês aí o link Tá bom? Alô Tchau, tchau Fica com Deus Aqui, pessoal, saiu um de olho vermelho Você já pensou? Vou apoiar aqui pra vocês verem Olha aí pra vocês verem Já pensou? Tá vendo esse do meinho aqui? Ele é olho vermelho Pode ver que o olho dele nem aparece Só o biquinho Você já pensou sair um bicho desse De tupete de olho vermelho? É show de bola, né? Esse aqui Olha lá Pena que a imagem não fica muito boa Porque tá escuro Vamos ver se consigo focar aqui Saiu um cacarinha preto E aí